A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a continuidade da tramitação do projeto de lei que obriga o Estado a disponibilizar uma delegacia física para atendimento de ocorrências de maus tratos contra animais. O autor da proposta, deputado João Aminha, afirma que o Estado não terá custos com a implantação, já que a intenção é utilizar unidades já existentes em Santa Catarina. Eu acredito que uma delegacia especializada nesse combate aos maus tratos vai fazer com que a população tenha um canal de acesso importante e receba essa estrutura da Polícia Civil mais denúncias e tenha também capacidade de combater os maus tratos. O relator da matéria na CCJ, deputado Márcio Machado, defendeu a tramitação do projeto com o argumento de que uma unidade física garante a aplicabilidade da lei, dá respaldo ao cidadão e fortalece a importância da denúncia e do acompanhamento policial nas ocorrências. Hoje, Santa Catarina conta com uma delegacia virtual para tratar do mesmo tema. Nós temos que ter um Estado blindado no que tange à proteção desses animais e assim esse projeto é de grande relevância para que a gente possa avançar ainda mais na proteção dos animais. Outro projeto aprovado pela CCJ proíbe que sejam feitas tatuagens ou colocar pírcings em animais. A proposta foi aprovada com a inclusão de uma emenda que garante a aplicação de brincos e marcações em animais como equinos e bovinos em propriedades rurais, como forma de garantir a identificação e sanidade dos rebanhos. Ainda durante a reunião, os parlamentares admitiram a tramitação do projeto de lei que amplia o prazo de validade de certidões negativas de débitos estaduais. Outra matéria aprovada obriga estabelecimentos comerciais e alimentícios informarem a substituição de queijo, requeijão e de produtos lácteos por opções semelhantes. Também foi aprovada a medida provisória do governo que assegura a manutenção de medidas temporárias pela Secretaria de Estado da Saúde em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os deputados também defenderam a tramitação da proposta que institui o selo amigo da saúde da criança em Santa Catarina. Obrigado. 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 Obrigado.